Bora fechar o vídeo pra contar pra vocês sobre a busca do Corinthians por um goleiro e também por um novo patrocinador máster. E essa busca passa por casas de apostas esportivas. O Corinthians tem se apressado em apresentar muito otimismo na substituição pela Vaidebet. Não será tão simples quanto tem falado. Até porque a saída da Vaidebet foi das mais polêmicas, com direito a acusações e um caso de polícia, investigação por conta do pagamento de uma comissão de R$ 25,2 milhões. O Corinthians também tem deixado vazar a notícia de que será capaz de alcançar os mesmos R$ 120 milhões por ano com uma nova patrocinadora máster. Não é o que eu imagino por conta do mercado. Especialmente depois de toda essa confusão que envolveu o Corinthians e a Vaidebet. Mas é natural que o Corinthians tenha pra anunciar em breve um novo patrocínio de casa de apostas esportivas. Já contei pra você que o Timão procurou a aposta ganha nos últimos dias pra tentar retomar uma negociação que havia sido iniciada em dezembro. Além disso, a Bet7K, que é patrocinadora do Neto e tem tentado crescer no futebol brasileiro, é uma outra possibilidade. Há quem também fale em Betano e Steak. De qualquer forma, a realidade corintiana hoje é de cifras inferiores aos R$ 120 milhões por temporada. Há uma avaliação no mercado de que esse tipo de investimento não tem retorno. Então a Vaidebet fez uma aposta muito alta. Quando fechou, R$ 360 milhões em três anos, mais R$ 10 milhões de luvas. De qualquer forma, dá pra imaginar o Corinthians fechando com uma casa de apostas esportivas em um período não tão longo. Embora com valores menores. Pra completar, preciso te contar sobre a busca do Corinthians em relação a um goleiro. Carlos Miguel já era. Ele vai mesmo jogar no Nottingham Forest. O Corinthians fez uma última investida, não deu certo. E o goleiro está de saída. A dúvida é se o Donnelli joga na partida contra o Atlético Goianiense nessa terça-feira. Jogo super importante no Campeonato Brasileiro. Essa é a tendência de que o Donnelli seja utilizado e o Carlos Miguel seja liberado. A realidade é que o Corinthians precisa urgentemente de um goleiro. Contei pra vocês com exclusividade que Adriel, jogador de só 23 anos de idade, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Bahia, é uma alternativa. As negociações já existem. O Corinthians ainda não quis bater o martelo, até porque trata com outras possibilidades. Entre elas, a do Santos, ex-goleiro do Atlético Paranaense, que teve no Flamengo e hoje é reserva no Fortaleza. Poderia ser uma alternativa de um jogador que é mais caro, mas que chegaria pra ser titular absoluto. A opção pelo Adriel seria de alguém jovem, com enorme potencial, que se tornaria titular a médio e longo prazo. Eu queria que você usasse o espaço pra comentário, pra dizer quem que você contrataria pro gol. Também especularam, por exemplo, sobre Walter, que já foi goleiro do Corinthians e hoje pertence ao Cuiabá. O presidente do Cuiabá disse que não há nenhuma chance de liberá-lo. Outra alternativa, o Marcelo Gruy, 37 anos de idade, está livre do contrato no Al-Itirad. Não haveria necessidade de investimento pra compra do jogador, apenas do salário, algo na casa dos 600, 700, talvez 800 mil por mês. Quem você prefere? Use o espaço pra comentário e deixe a sua opinião. Beleza? A gente se encontra. Esquece também de deixar o like e de compartilhar o vídeo. Tchau! Tchau!